Eu pulo no braço, puxo e passo bala E não vejo mais nada, vejo, peço bala E eu, bitch, come back Hoje é o sábado rola cruzado Eu toco, puxo e passo bala E não vejo mais nada, vejo, peço bala E eu, bitch, come back Hoje é o sábado rola cruzado Eu sou o bitch e quer meu cast, bitch Só porque eu uso o M.A.C.T. Eu tipo o Afonado, bitch Eu sou a M.A.Trap House, bitch Mano, você tenta caminhar Vem que eu te fulho com a parafal Eu to chapado, eu dei tanta semana Mano, isso não é normal Isso não é normal Uh, 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 uh No braço, puxo e passo bala E não vejo mais nada, vejo, peço bala E eu, bitch, come back Hoje é o sábado rola cruzado No braço, puxo e passo bala E não vejo mais nada, vejo, peço bala E eu, bitch, come back Hoje é o sábado rola cruzado So girl, kinda E eu so節目 E eu tô chapado Eu tô chapado E eu tô chapado E eu tô chapado Ou que eu já disse E eu eu tô chapado Ai with meu francisco E eu tô chapado E eu tô chapado E eu tô chapado Eu tô chapado Eu posso pago, vejo o Manoel da Vite, pressupar Bitch, come back, hoje eu só vou do rolê cruzar Eu posso pago, vejo o Manoel da Vite, pressupar Bitch, come back, hoje eu só vou do rolê cruzar Bitch, come back, my story was bad Bitch, come back 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 Bitch, come back